Vamos concluir este tema sobre como funcionam os bastidores das notícias. Nós falamos com vocês anteriormente que quem dá a notícia, é muito importante saber quem dá a notícia, porque quem dá a notícia, quem conta um ponto, costuma aumentar um ponto e enganar os tontos. Quem dá a notícia normalmente vai contar o seu lado da história enviesado a seu favor. Basta dizer aqui que se a história do chapeuzinho vermelho fosse contada pelo lobo mau, ele não seria mau. Então, nós aprendemos que quem traz a notícia é muito importante você saber antes de sair acreditando em tudo que houve. E o segundo ponto que falamos foi entender que a indústria da notícia é como qualquer outra. Ela está em busca de dinheiro e também de poder, de influência, porque poder e influência significa dinheiro e vice-versa. Então, as empresas midiáticas que transmitem o que chamam de notícias estão, na verdade, em busca de dinheiro mais do que informar a população. Muito bem, o que nós precisamos entender, o que você precisa entender, todos que consomem notícias precisam entender e, de uma forma ou de outra, as notícias chegam a nós, ainda que nós não tenhamos o hábito de buscá-las, não é? Porque, hoje, na era das redes sociais, alguém manda para nós um link no celular. Olha, você viu isso? Olha, você viu aquilo? Você está num grupo e alguém vai lá e posta uma suposta notícia, sem nem questionar a fonte, não é? E, por isso, as notícias viajam rápido. Então, quem consome notícias, que somos todos nós, basicamente, uns mais, outros menos, precisam entender que está sendo manipulado, de uma forma ou de outra, ou, pelo menos, tentado manipular. Alguém está tentando manipular você, influenciar a sua forma de pensar, e a melhor coisa que você pode fazer a si mesmo é ter o cuidado para não se deixar manipular, não ser enganado com tudo que chega até você. Então, ora, as notícias, o que se chama de notícias, muitas vezes não trabalham com fatos. O que você precisa entender é que toda história precisa de um vilão e de um herói. O ser humano é ligado em histórias, por quê? Porque toda história traz um vilão e traz um herói. A gente torce pelo herói e odeia o vilão. Então, quem conta uma história, o que é uma notícia? A notícia é uma história. Quem conta uma história precisa de um vilão. Como eu falava, se o Lobo Mal contasse a historinha do Chapeuzinho Vermelho, ele não seria o vilão da história. Então, quando um veículo de notícias conta uma história, ele procura vilanizar alguém. Sempre vai haver o vilão. É o bandido, é a empresa tal, é o governo tal, é o político tal, é a instituição tal. Então, tem alguém que é o vilão. Agora, quem é o herói? Quem é o herói da notícia? Depende? Depende se o site de notícias, a empresa de notícias, está ganhando para levantar um herói. Então, esse que está patrocinando esse veículo de notícias vai ser projetado como herói. Então, na história das eleições, não só no Brasil, mas no mundo, normalmente quem elege o presidente é a mídia. Quem elege e quem derruba o presidente é a mídia. Você provavelmente sabe disso. Se não sabe, se não sabia, fique sabendo. Porque as pessoas, como eu disse, acreditam praticamente em tudo que elas ouvem, sem questionar. Elas não pensam que aquele veículo de notícias é capaz de mentir. Elas não pensam que aquele jornal, aquela TV, aquele rádio, aquele site de notícias tem um objetivo e elas simplesmente acham que tudo aquilo que está sendo falado é verdade. Então, quem elege o presidente, quem derruba o presidente e outros políticos, normalmente são os meios noticiários. Então, quem está projetando o herói? E quem é o herói? Aquele herói está ganhando alguma coisa, está pagando alguma coisa para ser projetado daquela forma? Então, ele vai ser projetado como tal. Quando não há um herói, uma pessoa, pagando, patrocinando, em conchavo com o veículo de notícia para ser projetado dessa forma, então o herói do veículo de notícia vai ser ele mesmo, o próprio veículo. Então, o veículo de notícia gosta de ser na sua mente o herói. Ou seja, olha, nós é que estamos informando para você, nós é que estamos trazendo essa informação, acredite em nós, nós somos bons, nós somos os bonzinhos da história, estamos aqui defendendo o direito de expressão, etc., defendendo você. Então, o site de notícia quer ser o herói da sua vida. Mas, como eu disse, toda história precisa de um herói e de um vilão. E, para vilanizar alguém, não é necessário sempre fatos. Quando o veículo de notícia quer vilanizar algo ou alguém, uma pessoa, uma instituição ou um assunto, só precisa de rumores, não precisa de fatos. Um rumor basta. Aliás, eles se especializam numa linguagem não comprometedora. O que é uma linguagem não prometedora? Por exemplo, eu me lembro na época da perseguição acirrada, hoje a perseguição é mais velada, mas na época da perseguição mais acirrada, escancarada, contra a Igreja Universal do Reino de Deus, a pessoa do Bispo Macedo, você costumava ler, ouvir notícias assim, olha, Edir Macedo pode ser preso semana que vem. Pode ser. Essa expressão, pode ser, é onde está o rumor. Alguém falou, aliás, esse é outro mecanismo das notícias, né? Alguém, a fonte, segundo fontes, né? Às vezes a fonte é a própria cabeça do jornalista. A fonte, às vezes, é alguém que não falou exatamente aquilo, mas sugeriu, cogitou, sem prova nenhuma. Então, o jornalista, segundo fontes e tal, não quis se identificar. Então, não precisa haver um fato para que aquilo se torne notícia. Basta um rumor. Basta que alguém tenha dito. Ou basta que alguém tenha sugerido. Basta que possa ser que alguém tenha sugerido. E assim vai. Então, os veículos de notícias trabalham muito com rumores. Porque buscar o fato é caro. Não é? Como é que você vai buscar o fato? Para buscar o fato, se realmente aconteceu, você, às vezes, tem que ir lá no lugar, você tem que falar com a pessoa, você tem que falar com várias pessoas, um lado, o outro lado, quem viu, quem ouviu. Você tem que pesquisar. E quem é que tem tempo hoje? Não. Então, numa redação de notícias hoje, o redator, o jornalista comum, ele tem que produzir, dependendo do veículo que ele trabalha, ele tem que produzir 5, 7, 10 matérias por dia. Ele tem que produzir. Porque aquilo ali vai gerar o clique. Então, quando ele produz algo, a gestão da sua redação vai contabilizar quantos cliques aquela notícia que ele escreveu deu. Então, ele vai notar rapidamente que as notícias que ele escreveu que dão mais cliques são aquelas notícias sensacionalistas, são as notícias tendenciosas, são as notícias que jogam rumores, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser preso, pode ter roubado, pode ter havido isso, pode ter havido aquilo. Então, eles aprendem a trabalhar com os rumores, porque rumores, é uma outra palavra para fofoca, vendem. Isso vende. Então, quando a coisa é picante, a coisa vende. E por isso, eles não precisam trabalhar com fatos, eles só precisam trabalhar com rumores. Até porque, se era um rumor, e eles noticiaram como tal, eles não precisam se justificar. Se a coisa se tornou verdadeira ou não, o estrago já foi feito. A reputação de uma pessoa, quantas empresas, quantos indivíduos, pessoas físicas, jurídicas, instituições, pessoas públicas, quantas pessoas foram destruídas e já houve até morte, por causa de fake news, por causa de rumores, de notícias falsas, porque um veículo irresponsável noticiou um rumor, noticiou uma mentira, sem a verificação, a devida verificação dos fatos. Aí vai dizer assim, ah, mas então tem que processar. Então vai processar, leva para a justiça, a justiça leva 10 anos para ouvir o caso, para ouvir as partes, e no final, se ganhar alguma coisa, ganha lá uma notinha no rodapé. Então, quer dizer, é um sistema realmente feito para destruir. Aliás, este é outro fato que você precisa saber sobre os bastidores das notícias. As notícias são armas. Não é à toa que o Apocalipse fala que o anticristo, a besta do Apocalipse, o anticristo, ele terá uma grande boca que vai falar muitas coisas. E se você percebe no mundo hoje um esforço para controlar o que se fala, controlar os meios de comunicação, controlar o que as pessoas podem ou não podem dizer, se você se espanta que às vezes as pessoas são presas porque falaram uma coisa, não cometeram nada, falaram. Fala-se tanto em liberdade de expressão, mas dependendo de quem fala e o que fala, você vai ser preso. Se você percebe isso, isso é apenas um ensaio para o que está por vir por aí. Aliás, eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui para você, muito em breve, não vai estar mais disponível não vai estar mais acessível e eu estou correndo o risco aqui de estar falando isso para você. Mas, enquanto a verdade pode ser dita, nós vamos dizendo porque a verdade liberta e se você for inteligente, você vai abraçar a verdade, a boa notícia porque quando Pilatos perguntou para o Senhor Jesus o que é a verdade? o que é a verdade? Jesus tinha falado para ele que ele era a verdade. Se você quer a verdade, você tem que olhar para uma fonte apenas. A fonte é o Senhor Jesus, a fonte é a palavra de Deus, porque esta não mente, esta não falha, ele não mente. Então, quem busca a verdade procura o espírito da verdade e a verdade o liberta das fake news, o liberta das manipulações, das opiniões, das ideologias que procuram escravizar as pessoas neste mundo. Não se engane, a escravidão está viva, a escravidão ainda existe e está pior do que jamais foi. Só que hoje as correntes não são de ferro nos pulsos e nos tornozelos dos escravos. Hoje, a escravidão é na mente e o seu Senhor são os canais de comunicação. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.